Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Já está me sentindo a missão esta manhã. Eu tenho que ir para o shopping. Oh! O que é isso? Sim. Ela está fazendo a dessert. Ela está ficando muito bem. Estou muito bem hoje com a shopping set-up. Oh, é o dia. 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 Eu fui para o expressão. E as uma vez uma vez uma vez um e uma vez uma vez. E as duas 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 duas. É ridículo. É. É o dia mais rápido. É o dia mais rápido. Eu acho que mais pessoas estão trabalhando em três dias. É. 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 Eu everi ver o que parece uma coisa bottomsa. É. irmou. É. É. Eu gosto de ver com a carne e a chiquinha. A carne já está cozida. Eu amo esse... um, 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 um... Você quer abrir a porta? Vamos lá. Não é bom. Vamos lá. 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 É como um árbol. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Olha só. Olha só. Aduque. Que eu quero essaia. Fiquei. Vai, ó... Tchau, tchau. Tchau.